Fala aí pessoal, estamos em mais um vídeo aqui de Bloodstine, vamos lá E aí Não é ruim da tarde E aí 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 Nunca vi isso Vem quando puder Não sei o que que é a nova Está regenerando mais rápido É onde eu tenho que dar uma droga no rabo dos bichos lados que eu me esqueço É onde que é Aqui É onde eu tenho Não sei o que é trabalho Não sei Não sei Não sei Não sei Está 31 Está mais abaixo Ela com certeza está muito mais abaixo Não vou cair de dentro Deixar isso O que aconteceu com ele? Onde que está a parada? Hum, deixa eu lembrar aqui Lembrando Aqui mesmo Aqui em baixo Não atravessa, arranca muito Não acerta tudo Submarino Comerido 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 Hum E aí 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 Riga-do-in! Fico... Fino errado. Oh, essa habilidade também. Caraca, muito atravessar o bicho. 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 só vai ver essa, você é louco né Tá bom. Vamos voltar lá. O que estamos transmutando desta vez? Tem duas carteiras aqui. Vou pedir um de cada. Eu vou. Estou no máximo. Assim. Vamos ver se tem alguma. É o que? Pena de pássaro. Isso aqui eu não sei cara. Aumenta o dano da arma. Vai ser forte. Vou aumentar mais a velocidade. Inteligência. Dalla. Espada. A espada está um pouco limitada aqui. A espada está um pouco limitada. Vamos pegar o ovo de dragão primeiro. Tem um negócio aqui que eu estava precisando. Tem monge alguma coisa? Tem um negócio aqui. E aí E aí Tchau. 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 O dragão está aqui. Tchau. 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 Vamos lá primeiro O vendedor de carteira está no máximo Deixa eu ver como estão os fragmentos Está no máximo Isso aqui ainda falta uma coisa para ninguém A cura ainda falta Vou pegar uma coisa para a cura Isso aqui A cura tem que ir lá pegar a minha pão Para a cura A poção superior não está o negócio dela É o momento é o pedaço mais rápido É a noite Capacidade de ataque Capacidade de ataque Interessante Eu prometo Pega o ovo da panadona Que eu não esqueça Apenas Apenas Tem a pena de pássaro também Tem a pena de pássaro também Está aqui Tem um Tem-vo 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 Hum... 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 Be certain to return. O que é o meu aqui? Hummm Como aqui que desce? Ah, entendi, essa aqui fechada não deu nada O que é o meu aqui? O que é o meu aqui? Não tem nenhuma coisa aqui Vamos ver com aquela ali Ah tá O que é o meu aqui? 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 Não dá para fazer isso Tem algum nascente para receber Não dá para fazer isso Muito rápido Vai na porta do Case Não dá para fazer isso Não tem sentido Não dá para fazer isso Ou então Não entendi isso aqui, talvez eu só não tivesse. Isso aqui é chard, vamos seguir ali, mas vou ter que calcular ali, gravíssimo. O que é isso daí? Agora vai. Não, não. Ops. 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 Quase Não vai 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 Nem O que é que é isso? Não, como é que é isso? O que faz o negócio desse é só o bicho, bicho. Lembra de dar na cadeira também, né? Ah tá, esqueci que eu tenho uma usabilidade diferente. Não dá pra carregar isso, porque tem alguma coisa aqui, né? Não dá pra carregar isso. 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 Deve ter outra coisa isso aqui, velho. Com certeza. Mas que bicho chato mano, pera ai mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso ai pessoal, ficamos com mais um vídeo aqui Bloodstine, valeu